Olha, a Polícia Civil de Jales deflagrou hoje a Operação Carangos. Foram cumpridos mandados de prisão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Birigui foi a cidade da região com mais prisões. Por isso, o Vitor Moretti está por lá para conversar ao vivo com a gente. Vitor, bom dia para você. Quantas pessoas foram presas até agora? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Até agora são 10 presos, 3 aqui em Birigui. E esses presos são apontados pela Polícia Civil como os chefes dessa quadrilha. Eles furtavam e também vendiam esses veículos furtados. Portanto, eles vão responder por furto, receptação e também associação criminosa. Os trabalhos começaram bem cedo e quem vai passar mais detalhes para a gente dessa operação é o doutor Sebastião Biasi, responsável por todos os trabalhos. Doutor, muito bom dia para o senhor. Como que essa quadrilha agia aqui na região? Nosso bom dia. A partir de cerca de seis meses anteriormente, começo de fevereiro deste ano, começamos a ter alguns furtos de veículos na cidade de Jales. E a Polícia Civil de Jales, através da nossa equipe, passamos a investigar. Identificamos que tratava-se de uma quadrilha, aonde tinha o comando dessa quadrilha, aqui na cidade de Birigui. Desde então, passamos a investigá-los e culminamos hoje com a prisão de dez pessoas. Iniciamos a operação por volta das quatro horas da manhã, em diversas regiões do estado de São Paulo e também no estado de Minas Gerais. Como dissemos, então são dez pessoas presas, entre receptadores, furtadores, receptadores e, dentre elas, uma pessoa que dava cobertura para a quadrilha, ocultando provas e documentos. Teve uma prisão também na região de Bauru, né, doutor? Já uma pessoa que já está presa, é isso? Positivo. Esse indivíduo, ele participava da associação criminosa como receptador ou então arrumando outros compradores para os veículos furtados, através dessa quadrilha. Ele está no regime semiaberto, ele saía durante o dia para trabalhar. Quando ele saía para trabalhar, é que ele cometia esses delitos, fazia o contato com a quadrilha, praticando esses delitos de receptação. Muito bem, hoje também ele foi preso na cidade de Bauru. Ao todo, então, os dez presos, teve prisão aqui em Birigui, prisão, uma prisão foi no estado de Minas Gerais, em Uberlândia, outra prisão em Buritama, outra em Centinópolis, dois na região de Inópolis, outra na região de Indiana e assim por diante. Ao total, foram dez presos. E a partir de agora, a polícia vai analisar algumas provas, os celulares desses presos? É, eles começaram a furtar, na cidade de Bajares, eles furtaram cinco veículos. Os alvos principais deles eram caminhonetes, principalmente F1000, certo? E eram os veículos principais. Mas furtavam também gols, paratis e picapes, de menor porte. Vamos investigar agora, com os celulares que foram apreendidos, se há participação de outros indivíduos na quadrilha. Mas os nossos alvos, que eram dez pessoas, nove homens e uma mulher, todos estão presos, foram presos nesta manhã de hoje. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas suas informações. Dentre esses presos aqui em Birigui, existe uma mulher, ela vai para a cadeia de Iandeara e os outros homens para a cadeia pública de Santa Fé do Sul, Casa Grande. Tá certo, Vitor. Obrigado pelas informações ao vivo de Birigui para a gente, trazendo aqui em primeira mão essa operação aqui em toda a região. Tchau, tchau.